Olá, sexto! Bom dia, tudo jóia? Então tá bom. Vamos pegar o livro didático então, abrir na página 46, que hoje nós vamos falar dos substantivos. Continuando os substantivos, né? Só que hoje a gente vai falar do gênero e do número. Eu já dei pra vocês uma revisão logo no início do ano, né? Sobre o substantivo, a classificação dos substantivos e tudo mais. Só que agora a gente vai tratar deles novamente, só que de uma forma um pouco mais específica, né? Digamos assim, um pouco mais densa, né? Mais profunda, ok? Então vamos lá. Quais são os gêneros dos substantivos? É o masculino e o feminino, quando a gente fala de gênero, masculino e feminino. São desses dois gêneros que a gente trata normalmente na nossa língua, correto? E quais são eles? Masculino e feminino. Como por exemplo, menino, menina, gato, gata, cachorro, cachorra, né? Essa que é a diferença que existe entre os dois. Só que a gente não fica só nessa questão do masculino e o feminino. Porque tem alguns substantivos que eles são biformes. Olha aí na página 47. O que é o biforme? O biforme é quando ele tem duas formas. Ele aceita duas formas. Então é como o cachorro e a cachorra, o gato e a gata, o amigo e a amiga, o mestre e a mestra. Tá vendo? São substantivos que eles aceitam. Ele tem um gênero, ele tem uma escrita, uma forma de escrever pro masculino e uma escrita pro feminino. Entendeu? Então ele tem duas formas de escrever. Tá ok? E olha o artigo aí, ó, que a gente já estudou. O artigo determinando se é masculino, se é feminino. E ao mesmo tempo, o artigo também tá junto dele fazendo o quê? É, junto na questão do plural e do singular, né? Que a gente já estudou. Então ele concorda no masculino e no feminino e no plural e no singular. Então continuando. Alguns substantivos apresentam uma palavra pra denominar. O masculino e outra para o feminino. Então nós temos às vezes alguns substantivos que eles admitem uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, que continua dentro do substantivo biforme, que é igual o gato e a gata, o cachorro e a cachorra, que ele apresenta duas formas, né? Uma pra o masculino e outra pro feminino. Tem uma mudança, né? Então, como por exemplo, homem e mulher, gerro, nora, cavaleiro, amazonas, carneiro, ovelha. Tem um quadrinho aí pra vocês, tá vendo? Então, esses são os substantivos biformes. Ó, substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Ok? Podem fazer, então, a página 47. Aí virou, tem os substantivos uniformes. O que é o substantivo uniforme? Ele só apresenta uma única forma. Ó, uni, única. Forma, uma, forma, forme, tá vendo? Uniforme, única forma, tá? Então, o que que acontece? Artista, por exemplo, ele é um artista, ela é uma artista. Tá vendo como que o artigo um e uma determina, nesse caso, se é masculino ou se é feminino? Tá vendo? Então, por isso a importância do artigo estar sempre ali juntinho com o substantivo. E ele vai estar sempre concordando com o substantivo. E muitas das vezes, como nos substantivos uniformes, a gente só vai saber se o artigo, se o substantivo é masculino ou feminino graças ao artigo. Entendeu? O artigo que vai estar ali, é, antes dele que vai nos dizer. Como, por exemplo, o intérprete ou intérprete. Ah, durante a live do... Ai, de quem aí? Fala aí algum artista que vocês gostam, que vocês viram. Durante a live da Ivete Sangal, a intérprete deu um show muito melhor do que o da Ivete. Quem dera, né? Mas, entendeu? A intérprete, o que sugere o quê? Que a gente tenha a interpretação de quê? De que foi uma mulher que fez a intérprete, que foi a intérprete ali dos sinais, né? Então, a gente vai saber que é a intérprete, a mulher. Então, o gênero mulher, tá vendo? Se falar o intérprete, aí a gente vai saber que realmente foi um homem que fez os sinais ali, né? A língua dos sinais. Então, é muito importante isso, da gente guardar justamente como que o artigo, ele determina, ele mostra se o substantivo, que é o substantivo uniforme, que só aceita uma forma, se ele é masculino ou se ele é feminino, tá vendo? Então, olha aí, ó, substantivos uniformes comuns de dois, são os que a gente tá falando agora, são aqueles que apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. Podem grifar aí, só o pianista, a pianista, o gerente ou a gerente, tá vendo? O sobrecomum, são os substantivos de um só gênero, a criança. Olha, a criança é um menino do terceiro ano. A criança é uma menina do terceiro ano, tá vendo? A criança, quando a gente fala a criança, a gente não sabe se é menino ou se é menino. Então, a gente tem que completar a frase para poder informar, para a gente poder saber dessa informação. É a criança, não é o criança. Aí, a gente não tem um... O artigo não vai definir. O artigo vai acompanhar o substantivo e vai continuar sem definição. Vai ser sempre a criança, sempre um substantivo do gênero feminino e o artigo também é um substantivo do gênero feminino. Então, só aceitam um gênero, mas ele é amplo. Ele pode estar falando tanto do gênero masculino quanto do feminino, entendeu? Aí, a gente vai saber no restante da frase. E o epiceno? O epiceno são aqueles que nomeiam certos animais de ambos os sexos. Olha lá, ó. A identificação do sexo se dá por meio de palavras como macho e fêmea, tá vendo? Uma borboleta macho. Não existe o borboleto ou borboleta. Ou é, é sempre borboleta. É sempre uma borboleta. Como que a gente vai saber se ele é macho ou se ele é fêmea? Com a palavrinha que vai vir em seguida. Uma borboleta macho. Uma borboleta fêmea. Tá? Então, esse é o epiceno. Então, nós temos no substantivo uniforme, nós temos três. Que é o comum de dois, o sobre comum e o epiceno. No substantivo biforme, nós temos as duas formas de escrita. Uma pro gênero masculino e outra pro gênero feminino. Correto? Entenderam? Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Então, página 48 tá aí. Página 49. Página 50. Olha lá. Substantivos que mudam de sentido quando mudam de gênero. Como, por exemplo, o cabeça é o líder. A cabeça é uma parte do corpo. Olha que interessante, tá vendo? Quando muda o gênero, ele muda o sentido dele. Quando a gente fala o cabeça. O cabeça daquela turma. O líder daquela turma. A cabeça da boneca. Aí é uma cabeça. Tá vendo? Mudou o gênero. Saiu do O pro A. Mudou também o sentido. O. O capital. Que significa dinheiro. A capital. Que significa cidade. O lotação. Que é o ônibus. A lotação. Que é a capacidade de preencher o espaço vazio. Então, deu muita gente ali naquele lugar. O rádio. Que é o aparelho. A rádio. Que é a emissora. É a estação. Né? Então, olha como que é interessante. Tá vendo? Não tem que ficar ligado nisso também. E aí nós vamos para na página 51. Que é o número dos substantivos. Então, quando a gente fala de número dos substantivos. A gente tá falando o quê? Singular e plural. Se é um. Singular. Se são dois ou mais. É o plural. Correto? Então, vamos lá. Página 51. Virou. Aí nós temos aí. Na página 52. A gente tem aí no número 18. Dá uma olhadinha, ó. Um pouquinho acima do 18. Desculpa, gente. No iniciozinho mesmo. Abaixo do 14. Olha uma explicação que tem aí de quadrinho, ó. Quando o substantivo termina em vogal. Acrescenta-se a ele S para formar o plural. Lírio, lírios. Embaixo. Assim como os substantivos terminados em R. Acrescenta-se ES para formar o plural dos terminados em S e Z. Exemplo. Fregueses, luzes. Tá vendo? O substantivo terminou em S ou em Z. A gente vai acrescentar o quê? O ES. Tá bom? Para poder formar o plural. Quando a palavra terminada em IU é oxítona. A sílaba tônica é a última. Troca-se o L por S. Ó. Quando a sílaba não é a última. Troca-se IU por EIS. Como por exemplo. Funil. Funis. Réptil. Répteis. Olha lá. Funil. Nil. A sílaba tônica é o quê? É uma oxítona. Então a gente só vai colocar o quê? O I e o S. Ok? Réptil. 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 A sílaba tônica é uma paroxítona. É o Ré. Então o que a gente vai fazer? Vai trocar por EIS. Répteis. Ok? Então fica assim. Oxítona. A gente coloca o I e o S. Paroxítona. Ou ou. Pró-paroxítona. A gente vai colocar o EIS. Ok? Nos substantivos terminados em X e S. Que não são oxítonas. Ou seja. Que a sílaba tônica não é na última sílaba. O plural é indicado pelas palavras que os acompanham. Olha só. A ponta do meu lápis. Não tem plural. Correta? No singular. Comprei vários PIRES. Também PIRES é uma palavra que está no singular. Apesar dele não ter essa sofrer. Não sofrer isso. Não sofrer a mudança. Ok? E aí. Se o substantivo terminar em N. Acrescenta-se S. E a forma no plural não é acentuada. Ok? Substantivo com terminações em N, I, O, U. Fazem o plural trocando por M ou por N, S. O. Nuvem. Qual que é o plural? Nuvens. Tá vendo? Amendoim. Qual que é o plural? Amendoins. Tá jóia? Aí a gente vai trocar por N, S. Algumas palavras terminadas em ã podem ter mais de uma forma de plural. Acrescentando-se S, trocando-se por ã, por ãs ou por ãs. Ó. Ancião. Tanto faz. Todas as formas estão corretas. Tanto anciãos, quanto anciãs, quanto anciões. Vilão. Vilãos. Vilães e vilões. Vulcão. Vulcãos ou vulcães. Todas as formas estão corretas. Tá bom? Não tem uma forma só, fixa. Todas elas são aceitáveis. Você pode usar todas. Então, assim que a gente vai fazer no plural. E aí, na página 54, alguns substantivos, quando no plural tem um significado diferente do significado da forma singular. Tá? O bem que fazemos ao outro volta para nós. Bem, virtude. Se a gente falar a mesma palavra no plural, os bens do médico foram vendidos. A gente não tá falando que as virtudes dele foram vendidas, né? A gente tá falando o quê? Que os bens materiais, as propriedades dele, material, foram vendidas. Tá vendo? Então, o bem no singular, a gente tá falando de uma virtude. O bem no plural, a gente tá falando de uma propriedade. Ok? Então, assim, como a gente observou no gênero. Se muda o gênero, muda o sentido. Se muda o número, se ele sai do singular e passa para o plural, também muda o sentido. Entenderam? Então, a gente tem que ficar ligado nisso também. Tá joia? E aí, pra hoje, eu deixo pra vocês fazerem da página 46 até a página 57. Que aí vocês já podem fazer o que eu já preconquistei. Que é um resumo de tudo o que a gente fez nesse capítulo 6. Tá bom? E fica aí, então, até a página 57 pra vocês, antes da gente entrar no capítulo 7. E no livro de atividades, vocês podem fazer da página 59 até a página 62. Tá joia? Fica isso de atividade pra semana. E se houver alguma outra atividade avaliativa, eu posto no GSA. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.